O baile já não é mais legal como antes As quadrugada já não é como antes Nada disso me completa, você, eu e uma coberta Já é o bastante, veio na hora certo Nada disso me completa, você, eu e uma coberta Já é o bastante, veio na hora certo Nada disso me incompleta Você é uma coberta Já é o bastante Veio na hora certa Nada disso me incompleta Você é uma coberta Já é o bastante Veio na hora certa Nada disso me incompleta Você é uma coberta Já é o bastante Veio na hora certa Fala, mas que droga eu que vou vir? Drogo eu, como assim? Tô viciado nesse amorzinho Nada disso me incompleta Você é uma coberta Já é o bastante Veio na hora certa Nada disso me incompleta Você é uma coberta Já é o bastante Veio na hora certa O baile já não é mais legal como antes As madrugada já não é como antes Nada disso me incompleta Você é uma coberta O baile já não é como antes As madrugada já é o bastante Veio na hora certa Nada disso me incompleta, você é uma coberta Já é o bastante, veio na hora certa Nada disso me incompleta, você é uma coberta Já é o bastante, veio na hora certa Nada disso me incompleta, você é uma coberta Já é o bastante, veio na hora certa Mas que droga eu me envolvi, logo eu, como assim? Tô viciado nesse amor sim Mas que droga eu me envolvi, logo eu, como assim? Tô viciado nesse amor sim Nada disso me incompleta, você é uma coberta Já é o bastante, veio na hora certa DJ Lucas Pires DJ Lucas Pires